Seção V. Do Cadastro Fiscal de Publicidade do Município de Guarulhos Art. 32. Fica criado no Departamento de Receita Mobiliária da Secretaria de Finanças. § 2º. O Cadastro Fiscal de Publicidade do Município de Guarulhos. CFP, o qual destina-se ao registro dos veículos publicitários divulgados no território do município, assim considerados nos termos do § 1º do art. 21 desta Lei. § 1º. Visando a utilização da estrutura já existente, o Cadastro Fiscal de Publicidade poderá, a critério do setor competente, ser interligado ou inserido ao Cadastro Fiscal Mobiliário do Departamento de Receita Mobiliária. SF2, na forma estabelecida em regulamento. § 2º. Em sendo adotado o critério disposto no parágrafo, os anunciantes sediados em outros municípios e os que, mesmo estabelecidos no município de Guarulhos e não sujeitos à inscrição no Cadastro Fiscal Mobiliário, deverão efetuar o registro nos termos das disposições contidas nesta Lei, cabendo ao setor competente a criação de cadastro específico, na forma estabelecida em regulamento. Art. 33. Todos os veículos de divulgação instalados no município de Guarulhos, deverão ser cadastrados e receberão um número de registro no CFP. Art. 34. O Cadastro Fiscal de Publicidade. CFP, será formado pelos dados e declarações fornecidos pelo sujeito passivo e demais elementos obtidos pela Administração. § 1º. Além dos elementos fornecidos pelo sujeito passivo no ato do registro, poderá a Administração exigir, na forma e prazos regulamentares, apresentação de quaisquer declarações de dados que entender necessárias para compor o CFP. § 2º. O registro no CFP será efetuado pelo sujeito passivo, antes do início da veiculação do anúncio. § 3º. O sujeito passivo, deverá promover tantos registros quantos forem os veículos de publicidade, ainda que afixados num mesmo local. § 4º. A Administração, poderá exigir, por intermédio de notificação, que os dados apresentados no registro de anúncios, sejam alterados pelo sujeito passivo, na forma e prazos regulamentares, sempre que ocorram fatos ou circunstâncias que não justifiquem novo registro, ou os dados apresentados não correspondam ao declarado, desde que não representem tolo, fraude ou simulação, a ocasião em que deverão ser imediatamente autuados. § 5º. No caso de retirada do veículo de publicidade, o contribuinte ou responsável, deverá promover o cancelamento do registro no CFP, na forma e prazos regulamentares, sem prejuízo do disposto no art. 28 desta Lei. Art. 35. A Administração, poderá promover, de ofício, o registro do anúncio, assim como as respectivas alterações de dados, inclusive cancelamento, sem prejuízo da aplicação de penalidades cabíveis. Art. 36. O pedido de licença de publicidade deverá ser requerido após o registro no CFP. § 1º. Caberá à Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento, se, a análise e aprovação do pedido de licença de publicidade, desde que atendidas as exigências estabelecidas em legislação específica de competência daquela Secretaria. § 2º. Somente será outorgada a licença de publicidade pela Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento, se, aos requerimentos providos do comprovante do respectivo registro no CFP. § 3º. A Secretaria de Finanças, SFI de Indústria, Comércio e Abastecimento, se, por intermédio de seus setores competentes, manterão intercâmbio para troca de informações, que permitam a identificação, controle e fiscalização das publicidades exercidas no município e o correto lançamento da taxa de fiscalização de publicidade de que trata esta lei. § 3º. A Secretaria de Finanças, SFI de Indústria, Comércio e Abastecimento, se, aos requerimentos no município e abasteceimentos a garantir que tentativas de.